Senhoras e senhores, com vocês, o incrível, o inenarrável, o inesgotável, Márcio Bala! Quando apresentava o programa Tudo Improviso na Band, as pessoas ficavam muito impressionadas. Como é que você consegue criar as coisas na hora, sem nada preparado? E de tanto ouvir essa pergunta, eu resolvi criar uma palestra que chama-se Improviso e Criatividade, que mistura humor e conteúdo. Eu conto pra eles da minha experiência com Palhaço Sem Fronteiras e em campos de refugiados durante a guerra, como Palhaço em Hospital, nos Doutores da Alegria, e do fato de eu ter assistido um espetáculo de improviso na França, ninguém fazia isso no Brasil, resolvi fazer isso aqui. Ao mesmo tempo que eu conheço um pouco a plateia e interajo com eles. Eu sempre gosto de começar conhecendo o público, então eu queria começar sabendo o nome de cada um de vocês. Como é que eu faço pra misturar isso? Não sei se eu... Acorda os frutos aí. Quem aqui é criativo? E a primeira informação importante é a seguinte, todo mundo é criativo. O ser humano nasce espontâneo criativo. E as pessoas às vezes acham, ah, é porque eu sou de finanças, eu sou de RH, eu sou de TI, eu sou de comercial. Eu não preciso ser criativo, certo? Errado. Criatividade é uma ferramenta para a resolução de problemas. E quem tem problemas? E depois de 20 anos pesquisando, estudando, praticando, trabalhando, eu percebi que tem uma coisa que é o cerne de qualquer processo criativo, de qualquer grupo criativo, de qualquer momento criativo, que é o SIM. E a boa notícia é que a nossa capacidade criativa é treinável, a gente consegue treinar para ser mais criativo. Então a partir disso eu criei uma capacitação que tivesse o SIM como elemento central e eu chamei ela de capacitação. Capacitação